Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz. Sei que herdeiro, sou de meu Deus, ele me leva à glória dos céus. Essa é uma canção do número 240 do Inário Adventista, mas também ela pode ser encontrada em outras versões. O que mais me chama a atenção é pensar em quem compôs a letra desta música. Fanny Jane Crosby nasceu em 24 de março de 1820 na cidade de Nova York. Pouco depois disso veio a falecer seu pai. Em seguida, quando tinha apenas seis semanas de vida, ficou cega por um erro médico. Essa deficiência lhe acompanhou pelo resto de sua vida. O futuro mais esperado para uma pessoa assim seria o fracasso e a tristeza. Porém, através da alegria que as passagens da Bíblia implantaram em seu coração, Crosby não se deixou dominar pela melancolia. Antes, se tornou a mulher mais famosa da Inórdia Norte-Americana, compondo entre poemas e hinos o impressionante número de 9 mil obras, o que faz dela um dos maiores nomes entre os escritores de hinos da igreja cristã. Certa vez, sua mãe chegou para ela e perguntou se ela não se sentia triste por ter ficado cega ainda tão jovem. A resposta de Crosby foi impressionante. Mãe, na verdade eu vejo uma grande vantagem em ser cega, pois quando meu Salvador vier me resgatar, o primeiro rosto que voltarei a ver será o de Jesus Cristo. Me toca profundamente pensar em como a esperança de rever o seu amado Salvador consolava essa mulher em meio aos seus dilemas. No Salmo 11, encontramos alguém que se sente perseguido pelos ímpios, porém encontra segurança em seu Deus. Mas o interessante é a recompensa final deixada no final do Salmo, no verso 7 lemos. Ver a face de Deus será um privilégio sem igual. Olhar nos olhos daquele que tanto amou a raça humana, sabe? Somente aqueles que já amaram alguém verdadeiramente conseguirão entender o que significa encontrar alguém que durante muito tempo não se via. Finalizo recitando as palavras iniciais do hino 439 do Inário Adventista que declara poeticamente a primeira coisa que um salvo desejará fazer no céu. Ouça. No céu há muita, muita coisa que eu anseio ver, suas mil belezas, glórias e esplendor. Mas antes de fruir de tais delícias o prazer, primeiro quero ver meu Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador. Sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doces alegrias. Mas quero ver primeiro o Salvador.